O Tribunal de Relação de Barlavento renovou por mais três meses a prisão preventiva do advogado e deputado nacional Amadeu Oliveira, mantendo-o assim na prisão de Ribeirinha, ilha de São Vicente, onde se encontra há quase um ano. O despacho, com data de 13 de maio que o jornal A Nação teve acesso, entende que Amadeu Oliveira deve continuar a guardar em prisão pelo despacho dos recursos por ele interpostos nos termos da lei. Este não é o primeiro pedido de reexame do seu caso, pelo arguido, sendo que o atual prazo para a extinção da prisão preventiva de Amadeu Oliveira terminava a 14 de maio. Oliveira insiste que a sua prisão é ilegal, entender de frente tem o Tribunal de Relação de Barlavento, que diz que os pressupostos que estiveram na base da submissão desse cidadão se mostram inalterados. Amadeu!